Não importa o tamanho do sofrimento atual, no final, Deus e a bondade triunfarão sobre o mal. Amém? O que devemos fazer então para alcançar esta vitória final? Comenta aí! Como é bom estar aqui para estudar com você a Palavra de Deus. O tema do nosso Guia de Estudos da Palavra de Deus de hoje, quinta-feira, é Vitória final de Sião! Que Deus nos dê graça e sabedoria para estudarmos a sua Palavra e compreendermos aquilo que Ele quer nos ensinar no dia de hoje. Vem comigo! O texto bíblico do nosso estudo de hoje diz o seguinte Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Isaías 25, 5 a 6. O capítulo 24 de Isaías descreve a destruição dos incrédulos nos últimos dias antes da segunda volta de Jesus. Este capítulo serve como uma introdução para os quatro capítulos consecutivos até o 27, que falam sobre a destruição dos incrédulos, a segunda vinda de Jesus e o começo do seu reinado glorioso. Deus se dirige aos habitantes de toda a terra. Ninguém, nem mesmo a terra, será poupada da devastação vindoura. Com muita frequência e regularidade, nós transgredimos, violamos e quebramos nossa aliança com Deus em pensamentos, palavras e ações. O juízo que foi profetizado nos capítulos 13 a 23 para cada uma das nações envolvidas com a Palestina, agora está sendo apresentado como eminente a ser derramada sobre a terra como um todo. O pecado afeta toda a criação. Em Gênesis 3, 17, a palavra de Deus explica que um dos resultados da queda é a maldição da terra. Misericórdia, Senhor! O texto de hoje torna claro que a terra aqui deve significar todo o mundo habitado. Aqui se tem em vista justamente duas classes de pessoas. A sociedade perversa e corrupta deste mundo em que nós vivemos e o povo fiel a Deus. Sem distinção quanto à classe ou condição, a ira do Deus Todo-Poderoso está para ser derramada sobre todas as pessoas do planeta Terra. E todas as pessoas que têm prazer em pecar e não se arrepender serão destruídas. Misericórdia, meu Deus! Somente um remanescente sobreviverá a esta destruição geral. Por outro lado, haverá também um grupo de cristãos em todo o mundo que irá se regozijar com esta operação da justa condenação do pecado por Deus. No presente, conforme Isaías reconhece, com tristeza, é claro, parece que a impiedade triunfa, vitimando o devoto povo de Deus. Mas um destino terrível aguarda cada cidadão da Terra conforme o mundo se aproxima do fim. Então, a glória de Deus será revelada quando Jesus Cristo retornar para reinar sobre toda a Terra com um resplendor que a luz do sol e da lua empalidecerão diante da sua insignificância na presença de Jesus. A Nova Jerusalém será a capital do império messiânico e seus fiéis seguidores, o remanescente, se aquecerão na beleza do seu esplendor. Apesar do principal atributo divino ser o amor, 1 João 4, verso 8, a ira também é um dos atributos divinos e ignorá-la não a torna inexistente. A Bíblia diz que Deus é tardio em graça, mas também deixa bem claro que chegará o tempo em que derramará sobre o mundo as sete taças de sua ira. Apocalipse, capítulo 16, verso 1. E apenas os justos serão poupados. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia de nós. Fortaleça a sua vida por intermédio do estudo diário da palavra de Deus e tenha um dia abençoado. Vamos orar? Olha, bondoso Deus, nós estamos na expectativa deste dia chegar, o dia da vitória, Senhor, do amor, da justiça e da bondade. Preserva, Senhor, a nossa vida e não permita que o inimigo tenha poder para destruir a nossa vida, que possamos estar cientes, Senhor, de que temos que obedecer a sua lei, temos que guardar a sua lei em nosso coração para sermos poupados da ira vindoura. Nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Moranata! Moranata!